Resolução FUVEST 2017, primeira fase. Uma questão de paralelepípedo. O paralelepípedo reto retângulo ABCDFGH, representado na figura, tem medida dos lados. AB4, 4, BC, 2 e BF, que aqui é 2. Qual o seno do ângulo HAF? HAF, a gente vai ter que ligar aqui o H com o A, depois o A com F. É esse ângulo aqui que ele quer, olha. Eu estou destacando em vermelho, chamar de alfa. Aí a gente fecha aqui o triângulo. E para a gente encontrar esse ângulo, a melhor forma é usando uma lei dos cossenos. Uma vez que a gente tem aqui esse lado, esse lado, esse lado, basta fazer um Pitágoras. Olha aí, aqui tem um triângulo retângulo, aplicamos Pitágoras nele. Pitágoras no triângulo ABF. Olha como é que vai ficar. Hipotenusa ao quadrado, que é o AF, é igual à soma dos quadrados, os catetos, 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O AF ao quadrado é igual a 16 mais 4, dá 20. E não é o Leonardo, hein? Dá 20. AF é igual à raiz de 20. A raiz de 20, a gente pode transformar em 5 vezes 4. A raiz de 4 é 2, então, 2 raiz de 5. Essa é a medida de AF. Vamos encontrar também FH por um Pitágoras. Agora, no triângulo, que eu sugiro esse FGH, triângulo FGH, outro Pit. Aí, vai ficar hipotenusa ao quadrado, FH, igual à soma dos quadrados, os catetos. Olha lá, esse cateto mede 2, que é igual a de baixo aqui. E esses aqui, na horizontal, vai medir tudo 4. 4 aqui, então, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado é o mesmo Pitágoras, concorda? Então, FH é igual a 2 raiz de 5 também. Agora, o último Pitágoras, para encontrar a medida desse lado, AH. Então, um Pit. Aí, fala um alô aí para o Pitágoras. Ah, o Pitágoras, ó, Pitágoras. Vamos aplicar aqui agora no triângulo AEH. AEH. Veja bem aqui esse triângulo. O ângulo reto está aqui, né? A gente vai fazer cateto, cateto, aqui é 2 e aqui é 2 também. Ah, então, dá um quadrado praticamente aqui e aqui é a diagonal do quadrado. Vamos fazer direto, para ir rápido. H é a diagonal do quadrado, H. L raiz de 2, 2 raiz de 2. Feito isso, a gente tem os três lados. Com os três lados, a gente joga uma lei dos cossenos. É, você deve estar se perguntando, mas ele não quer o seno? Ah, mas se você tem o cosseno, você tem o seno, né? E repare que esse triângulo AHF é um triângulo isósceles, né? Porque o AF deu 2 raiz de 5 e o FH também, isósceles. E esse lado, H, ele deu 2 raiz de 2. Lembre-se, queremos este ângulo, hein? HAF é esse aqui. Então, lei dos cossenos agora, ó. Lei dos cossenos no triângulo AHF. Vamos lá. Primeiro, pegamos este lado ao quadrado. 2 raiz de 5 ao quadrado. Igual. Este lado, mas este lado ao quadrado também. Olha lá. Sim. E o outro, 2 raiz de 5 ao quadrado. Menos, né? Sempre menos aqui. Duas vezes estes dois lados, olha. Daí, dá 2 raiz de 2 um lado e o outro 2 raiz de 5. Vezes o cosseno do ângulo α, que é oposto a este lado, que é o que a gente quer aí. A nossa incógnita é o cosseno de α. O 2 raiz de 5 ao quadrado dá 20. 2 raiz de 2 ao quadrado é 8. 20 de novo, menos. Vamos multiplicar primeiro os números aqui. 2, 2, 2 dá 8. Raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10. 2 vezes o cosseno de α. É, 20 de um lado, 20 do outro. Se passar para lá, vai passar com sinal negativo. Craca, craca. Passo 8 para cá. Eu vou passar essa incógnita para lá, que está tudo junto aqui, né? Fica mais fácil. 8 raiz de 10, cosseno de α, igual. Só sobrou 8 deste lado. Passa 8 raiz de 10 dividindo. Vai cancelar o 8 com 8, que vai dividir. Vai sobrar 1 em cima e raiz de 10 embaixo. Esse é o valor do cosseno, certo? Aí, para a gente encontrar o seno, a gente pode... Siga o Pecman aqui. Vou fazer aqui, ó. Então, a gente tem... Vou repetir aqui o que está escrito ali. A gente tem o cosseno de α igual a 1 sobre raiz de 10. Para encontrar o seno, ou a gente usa a relação fundamental, seno² mais o cosseno² igual a 1, ou a gente pode usar um triângulo auxiliar. Esse triângulo é bem simples de ser utilizado e fica bem mais rápida a resolução. Coloca o ângulo α aqui. Como a gente tem o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, adjacente aqui, o cateto, hipotenusa, aplica um Pitágoras e encontra esse cateto. Vai ficar raiz de 10² é igual ao cateto que a gente quer ao quadrado, mais 1². Dá 10 igual cateto ao quadrado, mais 1. Opa, passo para lá. Vai dar um 9, né? Então, o cateto ao quadrado é 9, o cateto é 3. O cateto é 3. Portanto, ao seno, olha lá o seno. Seno de α, cateto oposto, que é o cat, que é 3, sobre hipotenusa, raiz de 10. 3 sobre raiz de 10 está na alternativa aí. Aqui foi o professor Valls. Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.